E nesse quadro, Tuto, eu tiro todas as dúvidas que vocês me enviam. Então a gente escolhe um tema central, o tema que foi escolhido ontem foi a questão do skincare, o que é, como fazer, se dá pra usar alguma coisa específica e etc. Então muitas dúvidas foram enviadas, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre todas elas, mas se eu não conseguir concluir todas aqui, eu prometo que eu vou gravar um quadro pra você do Respira e Não Pira com o Skincare. Vamos começar com a clássica. Essa clássica aqui é a Carla Perrone 27 Enviou, dizendo, ainda não entendi o que é esse skincare. Então bora começar pelo básico, né gente? Talvez você esteja chegando aqui agora, saber o conteúdo que você tá assistindo, eu sou a Thais Ibrão, eu sou veterinária, dermatologista veterinária e experte em controle de crises e aprofundada na alergia. Tudo que eu ensino aqui, gente, é baseado numa metodologia que eu desenvolvi e que não utiliza medicações. Então se você tá afim de controlar o teu animal sem usar remédios, se encontramos no melhor momento, tá? Então bora lá. O que é esse skincare? Gente, skincare basicamente é uma medida preventiva pra que você evite uma crise de acontecer ou nunca mais elas apareçam ou dependendo da fase que o teu animal tá, você consiga recuperar aquela pele. Então o skincare, ele pode te ajudar a recuperar como ele pode te ajudar a evitar uma crise de acontecer. Então ele pode ser uma fase de tratamento, ele pode ser uma fase de manutenção. E quando eu me refiro a tratamento, gente, eu não tô falando de medicamento todo, tá? O tratamento é todo o ato que a gente institui a pele para recuperar o que foi lesionado. Então a gente vai tratar, por isso a palavra tratamento. Mas as pessoas tendem a vincular isso à parte medicamentosa. Tira isso da tua cabeça, isso é um gatilho que te atrapalha, tá? Pode ser definido em duas fases, ou uma fase de tratamento e recuperação da pele, ou uma fase de manutenção. Isso depende da fase que o teu animal apresenta agora. Mas skincare são os cuidados voltados à pele, que nem o skincare que a gente faz no rosto. Então o skincare da pele do animal é nele inteiro, né? Não é só no rosto, inclusive orelhas entram também. Basicamente é isso. Se for falar de forma resumidamente aprofundada, a gente vai ficar aqui um bom tempo falando. Os produtos naturais usados para condição alérgica em geral ou tem especificidade? Foi a Luisa. Então, os produtos, os chais em geral, eles têm funções específicas, tá? A camomila anti-inflamatória, a aruereante cético, cada um tem uma função específica. E sim, qualquer animal pode utilizar todas. Porém, como o quadro alérgico, ele é individual, o quadro de doenças em geral, ele é individual, cada caso é um caso, você vai ter que criar a capacidade de testar e avaliar a pele daquele animal, se aquele componente que você escolheu vai funcionar para ele. Então dá para utilizar de forma geral para vários animais, diversos animais, baseados na função que aquela erva proporciona. Então, se eu estou com uma pele inflamada, eu vou buscar uma erva anti-inflamatória. Eu não vou procurar uma erva anti-séptica se não está infeccionado. Então, se a pele não está infeccionada, por que eu vou trabalhar um anti-séptico? É como se a gente pegasse um antibiótico e tomasse um antibiótico de forma preventiva. Não existe isso. O que existe é uma maneira da gente reorganizar aquilo que você está visualizando. Então, os produtos são gerais, dá para todo mundo utilizar, mas depende da fase que esse animal está e se a pele dele aceita aquele componente. Do Edson, como usar o própolis aquoso, puro ou misturado? Essas perguntas aqui, galera, quem está chegando agora, são perguntas de pessoas que já me acompanham há muito tempo. O Edson está me acompanhando há um bom tempo, então ele já tem uma expertise muito maior. E por isso ele fez uma pergunta tão específica. Então, para a galera que não entende, por que ele falou do própolis? O própolis é um componente que você pode colocar no seu skin care, que ele tem uma função antisséptica. Então, se for utilizado ele de forma atópica, você consegue eliminar bactérias, fungos, anticepsia mesmo. Se ele for oferecido de forma oral, aqui ele está falando, a coisa é puro ou misturado. A gente ainda não entende se é para tomar ou se é para aplicar, Edson. Mas ele pode ser oferecido oral. Se ele for oferecido oral, ele já tem outra função, que é de estimular a imunidade. Ele é um venífugo, tá? Então, se for para dar para esse animal tomar, eu acho interessante misturar. Porque o cheiro dele é muito forte, tem animal que não gosta. Então, para evitar uma surpresa na administração, dá misturado. Agora, se com o tempo que tem um animal, ele aceitar, ou então é aquele cachorro que não pode ver nem parede, que ele está metendo a língua, então pode oferecer puro na boca mesmo, não tem problema. Agora, um detalhe importante aqui que ele ressaltou na pergunta, tem que ser aquoso, tá gente? Não pode ser alcoólico. Ted Depog BR, o preparo do cravo da Índia. O preparo básico é uma colher de sopa para cada 300 ml. A gente prepara por infusão, depois amazena no frasco que vai utilizar para aplicar. Isso é uma das coisas que você pode inserir no seu skin care, tá? Se você busca resolver uma lesão infeccionada, vale a pena. Paulinha M. Roberto. Quando faz o chá, ele pode ser usado por quanto tempo com relação à validade? Ótima pergunta para o skin care também, gente. Como a gente trabalha com terapias naturais, com terapias que não tem conservantes, que não tem nenhum tipo de ativo químico, quer dizer que a gente também tem um prazo de validade muito menor. Isso é uma questão só de entendimento, né? Então, como você está fazendo alguma coisa em casa, a gente coloca preventivamente ali mais ou menos uma semana de armazenamento. Isso na geladeira. Quando você coloca parte da erva dentro, a concentração ela fica maior, então a gente também tem um prazo muito maior. Quando eu coloco as coisas, as ervas de dentro do frasco, eu consigo estender mais o prazo de utilização. Pode até deixar fora da geladeira. Por exemplo, eu utilizo folha de louro aqui como repelente para abelha. Tem muita abelha aqui em casa. Coloco no frasco, coloco as folhas lá dentro e fica uns 15, 20 dias ali, porque eu não estou borrifando isso nem na lala. Eu estou borrifando isso no ambiente. Então, qualquer coisa não vai dar problema para ela. A gente faz forma preventiva 7 dias na geladeira. E até melhor colocar na geladeira, porque aí ele vai ter um efeito analgésico. Isso é excelente para quem está com a pele inflamada. A Gabriela Pimenta. Qual misturinha eu posso usar para fazer a limpeza diária do ouvido? Depende, Gabriela. Eu não sei como está a orelha do teu animal. Porque limpeza diária, gente, é para quem está com otite. Para quem está em tratamento. Cachorro que está com a pele estabilizada em manutenção, nem ouse limpar isso diariamente, porque você vai remover proteção. Você vai gerar uma otite que não existia ali. Então, se tu está me falando diariamente, eu penso em otite. Se eu penso em otite, eu tenho que pensar em bases que eliminem infecção. Antissépticas, antibacterianas, antifúngicas. Então, eu estou usando o Cravo da Índia, associado à Babosa, que também é outra planta que tem função antissética. Só que ela também é hidratante, ela é cicatrizante. Então, o alojamento proporciona outras funções. Então, eu faço um produto mais completo. O que mais? Dá para utilizar o própolis diluído também. Nunca puro o própolis na pele, gente. Até você ter muita segurança, você precisa de capacitação para ter essa segurança. E até lá, não usa nada puro. Tudo diluído. Tudo que for extrato, dilui, tá? Pode ser o própolis, pode ser chá de orégano. Chá de orégano é uma coisa que eu quero testar essa semana também com a Lala. Ele é antifúngico. Então, dá para fazer isso aí para a limpeza diária. Agora, estabilizou, melhorou a orelha, tu tens que eliminar essa frequência de aplicações, tá, Gabriela? Tem que começar a espaçar o intervalo ideal aí para uma orelha controlada. É uma limpeza a cada sete dias, tá bom? E aí já não é mais uma limpeza com essas bases que eu estou falando. Aí tu já vai passar para uma limpeza com bases hidratantes. Porque não tem que remover nada de infecção dali. Vamos lá, Fabiana Machado. Posso usar shampoo hidratante da Natura no meu pet? Não. Se o produto que você está comprando, ele é para adulto humano, a condição, a característica da pele do humano adulto para o cachorro é muito distante, é muito diferente. Então, a possibilidade de dar problema é muito maior. Agora, se tu está falando da linha de neném, aí beleza. Eu nunca testei a linha da Natura para cachorro, tá? Eu gosto mais ali das baratecas, a Granada, o Johnson. Mais fácil acesso também, né, gente? E elas são neutras, né? O da Natura eu não tenho certeza para te falar. Ah, mas pensando em base infantil, a característica da pele de uma criança recém-nascida e de um cachorro é muito próxima. É diferente do humano adulto. Então, quando pensar em produto humano, gente, infantil. E presta atenção também se não é aqueles infantil perereca, que vem com um monte de fragrância, que vem com um monte de glitter, que vem com os negócios associados assim. Não, tem que ser o mais neutro, o mais básico, o mais hipoalagênico possível. Vanessa T.S. Melo. Qual produto usar? Ah, Vanessa, muito abrangente a tua pergunta. Se está numa fase infecciosa, se está numa fase inflamatória, se está numa fase desidratada, para onde? É para ouvida, é para pele, é para banho, é a seco? Gente, para quem está chegando agora, para você ter uma resposta profunda, você tem que fazer perguntas mais profundas. Então, se é novidade para você o que eu estou falando aqui, olha, maratona o meu canal no YouTube, tem muita coisa para você aprender, dá para gerar vários resultados, tá? Diquinha solta assim, é legal, dá para pegar muita coisa, mas é vago, é pouco. Há profundo conhecimento de vocês. Quem quiser ser um aluno meu, vai ser isso que vai ser a vida de vocês. Eu vou estar o tempo todo ali no ouvido, bora, 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 olha, isso aqui é novo, estou testando isso aqui, tá, resultado, olha que resultado da colega. É o tempo todo assim, ó, lá no teu pé. A Pathy Rad, dicas de como fazer o skincare. Se for resumir o skincare, vamos falar um skincare de manutenção. O skincare de manutenção, gente, ele tem que envolver basicamente uma base hidratante, um componente hidratante. Ele pode estar encaixado no banho, o banho também é um skincare do animal, tá? Faz parte do skincare. Claro que não é todos os dias, a gente faz para quem está em manutenção a cada sete, a cada seis, a intervalo maior. E também pode ser escolhido uma base hidratante, tipo, eu estava falando da glicerina de bebê aqui. É uma base que pode entrar no teu skincare. Pode associar outros componentes hidratantes aí, tipo um Bepantol, um leite de aveia. Aí faz um shampoo hidratante caseiro, baratinho, sabe? Aí o skincare é para quando a gente está nos dias que eles não tomam banho. Tem que fazer aplicações na pele nos dias que não toma banho. Então o skincare é da rotina do passeio. Vamos lá. Voltou do passeio, tem que limpar as patas. Se você vai lavar, ou se você só vai fazer uma anticepsia ali, pequenininha, tipo um lenço umedecido, vai depender de como é que ele voltou desse passeio, onde ele pisou nesse passeio, se ele é aquele cachorro que entra lá no meio do mato, que é cachorro mesmo, sabe? Se ele é esse tipo de cachorro, dá uma olhada como é que ele não volta, se ele tem pelo comprido, se ele sujou esse pelano e todo. Faz aí uma inspeção do teu animal, faz parte do skincare diário, né? Observar como é que ele está. E define o que tu vai fazer. Se vai lavar ou se vai limpar. E também aqui, gente, eu gosto de colocar o chá antisséptico, independente se ele está com a pele infeccionada ou não, no skincare pós-passeio. Porque veio da rua. Eu não sei onde pisou, no que pisou. Se você for lavar com o shampoo dele, beleza. Não precisa fazer um chá antisséptico. Mas se vai ser só aquela limpeza com lenço umedecido mesmo, acho legal fazer. Tem doutor que também gosta de utilizar bicarbonato de sódio, vinagre de maçã, tudo diluído, tá? Também dá pra utilizar como um antisséptico. Nada de álcool, galera. Nada de álcool pra cachorro alérgico. Principalmente atópico, tá? O álcool desidrata, o álcool piora a condição da barreira cutânea, o álcool causa coceira. Não usem álcool. Skin cat e pata seria isso. Terminou de fazer a lavagem ou a antissepsia? Se ficou molhado, dá uma secadinha. Não deixa isso encharcado, porque isso estimula o teu animal a lamber. E por último, hidrata. Hidrata a gofadinha, o coxinhozinho. Vê como é que tá entre os dedos. Se precisa dar uma hidratadinha. Se precisa de um chazinho anti-inflamatório ali, porque ele tá lambendo um pouquinho mais. Então, mais ou menos, isso é a fase de manutenção. Você não tem uma infecção. Você não tem um quadro muito feio. Se você, se aparece algum tipo de lesão, aparece assim, uma coisinha aqui, outra ali que tu resolve em um, dois dias. Isso é manutenção. Então, por esse skin care, essa rotina de hidratação pra banho, pós banho, antissepsia de patas, e ficar atento às questões de novas lesões, é um skin care bem legal, tá? Orelha, a gente pode utilizar também, só no período da rotina do banho. No dia que for fazer banho, faz a limpeza da orelha, sempre com hidratante. Foca na hidratação. A Eliane Silva Fonseca. O que usar no cão com malacésio e dermatite crônica? Então, Eliane, a dermatite crônica é um diagnóstico dado dentro de consultório que eu acho, assim, fraco e que confunde o tutor. Dermatite crônica, a gente, é alergia. Quando a pessoa fala que o cachorro tem dermatite crônica, porque ele geralmente tem uma área ou outra que ele intensifica muito, e ela vem e vai, ou então ela já alcançou uma pele tão feia que o tutor nunca conseguiu reverter aquilo ali. Perdeu pelo, engrossou, escureceu. E se tem malacésia, provavelmente o teu cachorro também tem seborréia. Deve ter um cheirinho bem ruimzinho, que é decorrente da seborréia com a malacésia. Então, não é crônico a dermatite. Aqui, provavelmente, tu tá lidando com uma dermatite que tu nunca conseguiu reverter, tá? Mas todas as peles podem voltar 100% ao normal e o termo dermatite crônica, ele deixa preso na cabeça do tutor que ele não consegue sair daquela situação ali. É por isso que eu não gosto desse termo. Crônica é alergia, é a condição alérgica. Agora, o estado da pele, ele vai ficar crônico se você largar de mão. Então, não, dermatite crônica não. É uma dermatite que eventualmente aparece e eu consigo reverter, tá? Então, fechou o pensamento? Bora lá pra malacésia. A malacésia, gente, é um fungo, é uma levedura fúngica que mora na pele dos animais e das pessoas. Não é contagioso, não pega e não passa, mas espalha muito rápido. Então, se ele começou com um quadro de malacésia na orelha, ele coça, 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 coça aqui, aí ele coça no sovaco, aí ele coça na virilha, aí ele lambe a sapata, aí ele vai espalhando pra todas as áreas esses focos de malacésia muito rápido. E, geralmente, quem manifesta malacésia tem uma pele mais seborreica, mais oleosa, ou então muito, 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 muito ressecada. Mas é mais comum que seja oleosa, tá? Ou mista, seca e oleosa. E esse cachorro, ele precisa de duas coisas, basicamente. Três coisas, basicamente. Ele precisa fazer a ansepsia pra malacésia. O que a gente tem de antifúngico? Calêndula, orégano, própolis. Pega só essas três bases, senão não tem muita coisa pra você decorar. Então, pega essas três bases, todas elas são antifúngicas, plano A, plano B, plano C. Testa uma, testa outra, testa outra. Como é que testa? Tu pode testar isso a seco na pele ou em banho, misturados com o shampoo. Importante, gente, em teste, importante em teste, importante em teste. Não aplica no animal inteiro. Aplica em um teste diário. Pequenininho, tá? Foca nisso. Senão você vai ter um problema muito grande se não funcionar pro teu animal. Por exemplo, o própolis não deu certo, deu reação, e tu pegou e aplicou no shampoo dele, no banho todo, o que tu fez geral, o B.O. vai ser maior pra tu resolver do que se fosse numa patinha que tu tinha aplicado. Tá? Então, não funcionou um, aplica o outro. Não funcionou outro, aplica o outro. Mas, em geral, a gente tem respostas muito boas e muito rápidas. Tu vai seguir utilizando isso no skincare em banho. E quando eu digo em banho, tu vai precisar de banhos mais frequentes, porque se tu tá me falando de dermatite crônica e um cachorro que tem malacésia, eu sei que ele tá infeccionado. Então, o cachorro que tá infeccionado tem que tomar mais banho, sim, pra poder restaurar a barreira cutânea, porque o banho é para milagre, gente. O skincare completo, ele tem que envolver um banho bem feito pelo tutor. E pra isso, ele tem que se capacitar. Tá? Não é difícil. mas é prática. Pode utilizar essas três bases. E outra situação que tu precisas muito, desinflamar. A feborréia, ela é um misto de pele inflamada com pele desidratada. E uma coisa alimenta a outra. Então, você precisa desinflamar a pele. Falei já algumas bases aqui, tipo a camomila. Pode tentar associar. Plano A camomila. A calêndula, também é anti-inflamatória. Então, tu já pega uma erva que ela é antifúngica e anti-inflamatória ao mesmo tempo. Já economiza teu tempo. Outra erva anti-inflamatória, o tomilho, também. Tá? Então, plano A, plano B, plano C. Coloque associado isso no banho e nos dias que não toma banho. Aplique em chá, faz em compressa. Eu não sei como é que você vai fazer a aplicação. Mas tem que utilizar nos dias que não tomar banho também. Terceira etapa, a hidratação. Então, eu preciso de uma base que tenha função hidratante. Falei do leite, já veio ainda pouco. É uma forma de você utilizar? O B-Pantol é uma forma de você utilizar? Por mais que abra aquela janela na tua cabeça, Ah, Thaís, mas tá oleoso. Como é que eu vou hidratar? Vai ficar mais melequento? Não. É totalmente o contrário. Se você tem uma pele que tá com ceborréia, ela tá compensando a falta de hidratação nela. Então, ela tenta, como ela não tem água pra hidratar aquilo ali, ela produz óleo, porque gordura é o que não falta no corpo. Então, ela precisa de mais de tapar aquilo ali, de repor aquilo ali. Então, você precisa hidratar. Tá? E é basicamente isso, você precisa dessas três coisas pra fazer pra tu reverter um quadro de malacésia e a tal da dermatite crônica. Porque, seja lá qual for o sintoma que tem, pode voltar ao normal. Tá? Amanda Mou, Mou, Rari, Mou, Rai. Quanto à quantidade de banhos, tenho shih tzus super alérgicos. Olha, mãe de mais de um, gente. Posso dar quantas vezes por semana? Amanda, depende. Então, super alérgicos não me diz muita coisa. Pode ser que ele seja muito sensível, mas eu não sei em que fase que ele tá. Eu acabei de falar pra Guiane aqui três fases que a gente pode utilizar de maneira mais intensa para um animal que tá com uma crise, por malacésia. Então, se os teus shih tzus têm problema com, estão numa fase de infecção, a frequência de aplicação de banhos vai ser muito maior. Então, quando eu digo muito maior, não é aquele banho a cada 15 dias, a cada 20 dias, nem a cada 7 dias. É aquele banho, pelo menos, duas vezes por semana. Eu julgo o suficiente, mesmo pra casos de crises crônicas. Por quê? Isso condiciona o tutor a fazer as aplicações a seco. Quem são os tutores que fazem mais banhos por semana? Tutores que estão dentro do programa de treinamento do AbenPet, ou do mapa do controle, que estão sendo capacitados, e tem a condição de analisar se quando fazem mais de dois banhos na semana, eles têm um resultado melhor, ou se não muda nada. Você que tá aqui fora, não te aconselha a fazer, porque você não sabe se tá ainda ajudando, ou tá deixando a pele na mesma. Tá bom? Então, por hora, dois banhos por semana é o mínimo, na verdade, é o máximo que você consegue fazer com as informações que você vai pescando de forma aleatória. Tá? Agora, o que você pode utilizar dentro desses banhos mais frequentes, também vai depender da fase que ele tá. Se você tá com uma fase infecciosa, você precisa de bases antissépticas nesse banho. Tem que ter. Até as infecções de pele eliminarem. Se você tá numa fase inflamatória, você precisa de bases anti-inflamatórias para serem utilizadas nesse banho, até a inflamação se for. Se você tá numa fase de manutenção com esses meninos, você pode utilizar apenas uma base hidratante que tá mais do suficiente. Tá bom? A, B, Glefrida. Como ele é feito e a composição? Mais uma pergunta aqui muito vaga, gente. Como é feito, eu acho que o skin care, né? E qual é a composição? Gente, ele pode ser feito de várias e várias em várias formas. Depende da situação que o teu animal tá, a condição que vocês estão agora. Se ele tá numa fase de manutenção, se ele tá numa fase de crise, se ele começou uma crise na semana passada ou se ele tá numa crise há dois anos. Isso tudo vai variar de como é que eu vou fazer o skin care. Por exemplo, eu falei ainda agora de manutenção, bora falar de um de crise. Se eu tenho um cachorro que tá numa crise intensa há 30 dias, começou a manifestar sintomas há 30 dias, ele é um cachorro que eu vou falar, olha, faz dois banhos por semana, se tiver infecção na pele, você coloca essa base antisséptica aqui, você associa nesse mesmo banho essa base anti-inflamatória, você associa nesse mesmo banho essa base hidratante. Duas vezes por semana, duas vezes por semana, duas vezes por semana, faz pelo menos 30 dias isso, quatro semanas seguidas, tá? Nos dias que ele não tomar banho, dado que ele está com infecção na pele, eu vou avaliando semana após semana, até quando eu tenho que utilizar uma base antisséptica a seco. Então, no skincare a seco, dá pra usar a base antisséptica também, a mesma que tu usou no banho. Só que, como você tá fazendo muita antissepsia, em algum momento vai recuperar, e às vezes tu não precisa desses 30 dias todos fazendo essa base antisséptica. Então, é essa sacada do tutor classeado, do expert em controle de crise. Ele condiciona o olhar dele na inspeção de tal maneira que ele entende a hora que ele tem que botar e a hora que ele tem que tirar cada um dos componentes. E é isso que faz o tutor chegar ao controle. É entender essa conversa, isso é uma conversa com a pele. A pele te mostra o que ela quer e você já tá condicionado e entendido, já capacitou, já aprendeu tudo que precisa pra poder tirar e botar quantas vezes for necessária. E aí, esse tira e bota, tira e bota, tira e bota de componente, ele vai gerando uma rotina. Só que essa rotina ela é variável porque a alergia é um quadro multifatorial. Então, você conseguiu nesses 30 dias que eu tô propondo aqui, desinfeccionar a pele com 15 dias. Então, nos restantes 15 dias, o teu skincare não vai envolver mais uma base antisséptica. Ela provavelmente vai envolver apenas a anti-inflamatória e a hidratante ou nem isso. Talvez só a hidratante no banho e a anti-inflamatória e a hidratante a seco. Até que fique apenas hidratante a seco e em banho. Aí tu estabilizou. Mas do nada o teu cachorro entra em contato com, sei lá, podaram a grama na frente da tua casa. E aí liberou aeroalérgios ali das gramíneas e ele te alergia a grama e tu nem sabia. Aí do nada ele empipoca o quinteiro. Aí tu tem que voltar alguns passos no teu skincare e trocar algumas coisas. claro que do dia pra noite não vai infeccionar tudo de novo como tava trinta dias atrás. Mas provavelmente inflamou. Então você vai ter que voltar uma fase uma casa. Volta pra fase anti-inflamatória. E assim você segue. Eu costumo dizer pros meus alunos que o controle ele é um grande jogo de xadrez. Porque você tem as jogadas na cabeça você sabe que se você mover tal, tal, tal peça você consegue tal resultado. porém como você não sabe o que o jogador do outro lado tá pensando você apenas premedita. Então como você não sabe aonde ele pode começar uma crise você só premedita. Quando acontece a exposição que ele entra em crise o doutor capacitado ele sabe o que fazer. Pronto. Eu tenho certeza que se você soubesse o que fazer hoje teu cachorro não tava assim. Porque amar você ama já deve ter gastado um rim aí pra reverter o quadro dele. ou até os dois nins e não vê durabilidade em nada. Fica frustrado, né? Aí gera ansiedade vai gerando um monte de problema psicológico. Você e o animal. Então é só isso. É um jogo de xadrez. Pensa no controle como um jogo de xadrez. Dá pra aprender a jogar. Se você não sabe jogar dá pra aprender a jogar. Tá? O chá é mais forte mais fraco geladinho ou natural. A Bianca Sangalo. O chá, gente ele pode ser mais concentrado ou ele pode ser mais diluído dependendo do que você vai querer propor pra aquela pele. Por exemplo ou pra aquele animal na verdade. Porque dá pra gente oferecer esse chazinho inclusive oral. Então quando a gente vai oferecer algo pro nosso animal tomar tipo ah, eu quero dar um chá de camomila pra acalmar ele ou eu quero fazer um chá de tanchagem pra melhorar a imunidade dele. Então quando a gente vai começar uma coisa oral que é novidade não dá pra fazer teste num pedacinho da língua. Não. Entrou na boca sistêmico. Então a gente vai ter mais atenção ainda quando o cachorro ele estiver fazendo um teste oral. Então o ideal é que a gente dilua então deixe bem clarinha bem bem fraquinho esse chazinho. Por exemplo os meus alunos eventualmente tem situações com os cães de alterações gastrointestinais tipo gastrite a inflamação intestinal uma diarreia alguma coisa boba assim ou então a gente tá em fase de fazer detoxificação hepática porque vieram de muita medicação geralmente quem entra no programa faz isso logo de cara então a gente oferece boldo dentre outras opções aí e esses chás a gente dilui ele bem fraquinho pra começar a oferecer pro animal eles tem uma aceitabilidade bem legal e uma resposta muito boa também tá? Então pra tomar sugiro mais fraquinho pra aplicar na pele já dá pra fazer mais concentrado tá? Dá pra deixar ele mais forte sim não tem problema não mas lembra de fazer o teste diário tá? Geladinho é o natural pra oferecer oral eu gosto de oferecer gelado porque isso gera o fator tato na língua do animal então eles não tem um paladar tão apurado o negócio deles é olfato e o tato ele também é atrativo então o gelado pra alguns cachorros é extremamente atrativo tipo golden cachorro bulldog esses que super aquecem muito gelado é ótimo quando a gente fala em pele eu gosto do gelado gente por alguns motivos tá? o gelado ele proporciona uma analgesia na área de lesão então as vezes se você tá tentando restaurar uma área que tá com uma dermatite muito feia muito intensa muito inflamada então o gelado ele causa essa analgesia na pele ele causa essa valzoconstrição se ele causa essa valzoconstrição dos vasinhos ele também acelera a cicatrização também é um outro motivo gente colocar o chá na geladeira é uma deixa pra começar o loop do hábito do skincare olha o loop do hábito gente pro skincare acontecer ele precisa ter uma deixa ele precisa ter uma rotina ele precisa ter uma recompensa e a melhor deixa nesses anos que eu tenho de treinamento a melhor deixa que existe que eu comecei a perceber que ela era uma deixa de um tempo pra cá é botar o chá na geladeira porque a gente abre a geladeira várias e várias e várias e várias vezes ao dia então não tem como tu abrir a geladeira e não dar de cara com aquele frasco enorme de chá ou deixas então é a tua deixa quando tu olhar pra aquilo ali tu já te condiciona que é o momento de fazer o skincare do teu animal toda vez que você vê a deixa você lembra que tem que fazer aí fica inevitável de você fazer aquilo ali religiosamente você se propôs a entrar nessa meta junto comigo de controlar o teu animal de te capacitar de ter uma mudança de vida real eu tô falando real gente de todos os campos da tua vida controlar o teu animal é apenas consequência de uma vida adaptada criação de rotina de bons hábitos de um tutor equilibrado mentalmente isso tudo aqui precisa ser organizado pra que o teu animal seja controlado eu sei que tu entrou aqui atrás de controle atrás de dica atrás de o que utilizar o que passar mas eu te garanto que não é assim que funciona isso aqui são informações que te ajudam mas ter alguém pra te guiar num passo a passo é fundamental pro controle ser duradouro se você quer um negócio com durabilidade você precisa se capacitar e aí e aí Tchau, tchau.